Olha a cobra! É mentira, seus pedrosos! Olha a chumba! Já morreu para agora! É mentira! Olha o doce da roça! É mentira! É a hora de botar pra cima! Vem cá, vó, vó, vó! Preparar para gerar essa cruz, linda! Abençoando o quadro, o campo de terra é raiado! Tira! Dê o seu lugar! E entrega o fogo! Se forra, vó, 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 vó! Parece cair no chão! Vai, no falo, vó, vó, vó! Sai! Vai, no falo, vó, vó, vó! Vá, no falo, vó, vó! Vá, no falo, vó, vó, vó! Veja o seu, vai, no falo, vó! Vá, no falo, vó, vó! Vá, no falo, vó! Olha o balancê! Pra cima! Preparar para despedir na gruta pega-foto Agradecemos ao público desse arraial Obrigado, meu Deus! Obrigado, Santo Antônio! Obrigado, grupo! Pega-foto pela confiança! Laticamos por aqui! Obrigado, Senhor! Vamos aplaudir o campo grande!